Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Vamos conversar nesta edição com a desembargadora Linice Botstein. Obrigada pela participação, desembargadora, e por nos receber em seu gabinete. A alegria é minha. Muito obrigada. Simbargadora, eu queria que a senhora iniciasse a nossa conversa, e justamente falando de vários aspectos da sua vida, um deles que a senhora é precursora no trabalho com as mulheres. Conta pra gente como é que surgiu isso na sua vida. Naturalmente, eu fui me engajando nesta jornada de reconhecimento das mulheres, porque, penso eu, eu fui a 18ª juíza nomeada no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Já tinha tido uma carreira como assessora jurídica, como auxiliar judiciária, fui do primeiro concurso do Tribunal de Alçada. E, neste transcurso de profissão, muitas diferenças entre homens e mulheres, eles ficaram muito claros pra mim. E, quando surgiu a Escola da Magistratura, eu já era assessora do Recurso Estruturginário, já tinha um caminho andado. Achei que me entusiasmaria por essa nova proposta, fui, então, participei e fiz o concurso e tive a grande satisfação de ter passado. E, com isso, nessa trajetória, fui acompanhando também as mulheres da Ordem dos Advogados, a desembargadora Regina sendo a primeira desembargadora, a desembargadora Denise, também sendo uma das primeiras, etc. E aquilo sempre me chamou a atenção, o pouco número de mulheres em relação aos homens. E o estudo fazia ver que a cultura e a nossa legislação faziam um caminho devagar para as mulheres. Então, todas essas questões das mulheres e as diferenças foram sempre muito atrativas para os meus estudos. Depois, a própria vida, a promoção, o período que passei nas comarcas, nove anos entre uma comarca e outra, etc. Eu tive também o impacto de ser a primeira mulher em determinadas regiões. E este impacto exigiu de mim também um empoderamento profissional. Porque se via que uma mulher autoridade tinha um tratamento diferenciado de um homem autoridade, vou dizer que isso era um preconceito, era uma discriminação que me prejudicou? Não, não, não sinto isso. Até pelo meu temperamento, pela minha forma de ser, eu acho que me saí igual porque eu sou igual, eu me sinto igual. Mas, efetivamente, eu tive que respeitar que a cultura de alguns lugares não era a mesma minha. Mas também acho que contribui para que isso também se disseminasse. Então, todos os passos meus, de alguma forma, foram dados com essas facetas de que você é um magistrado mulher. De repente, eu quis ser uma magistrada. Ponto. E como que é conciliar isso, desembargadora? Já que a senhora tocou justamente nesse ponto. Conciliar a vida profissional, a vida familiar, e além do restante que a gente faz no dia a dia, estudos, palestras, dar aula. Como é que isso funcionou na sua vida? Funcionou de uma forma maravilhosa, maravilhosa, porque eu sou hiperativa. Então, sempre tem espaço para alguma coisa. O que é necessário é que eu goste, que eu me sinta invocacionada e tenha alguma condição intelectual para aquilo. Então, não vou dizer que não teve momentos difíceis. Teve, sim. Mas também os momentos melhores, gratificantes, foram em maior número e de uma satisfação imensa. Me sinto uma mulher muito realizada. Tive a oportunidade de fazer o que gosto e acho que desempenhei essa vocação de uma forma melhor possível, que eu conhecia. mas os percalços são sempre, como dizem, o rio tem um leito tortuoso. Ele não é num caminho só. Então, esses tortuosos fazem com que a gente aprenda a passar as águas desse rio por cima das pedras, por cima da vegetação e siga em frente. Me sinto uma mulher realizada. Desembargadora, tem uma outra área que a senhora teve muita expressividade e também está relacionada às mulheres, que é a área de família. Conta um pouquinho da sua história com o Judicar, justamente, nessa matéria. Estava em plena vara de família, com competência em vara de família, e em pleno momento histórico se criava e se pensava muito em novos institutos. Por quê? Porque a população, as relações sociais, as relações afetivas estavam em ebulição, exigindo soluções do judiciário que não se adequavam propriamente à legislação existente. Então, me filiei, assim, a algumas pessoas, alguns profissionais que integram toda a máquina judiciária e engajada no Instituto Brasileiro de Direito de Família, ali nós fomos fundadores, e aí novos institutos começaram a ser pensados. Dentre eles, o que mais eu me dediquei foi a guarda compartilhada, a estabelecer ainda essa ferramenta que hoje está na legislação. E isto foi resultado, foi fruto de um estudo conjunto e de uma nova mentalidade, através de muitos congressos, muitos eventos, muito estudo a respeito disso, e buscando na legislação estrangeira essas soluções. E agora, nesse último outono de vida profissional, poder trabalhar mais com os direitos das mulheres, que, veja, a ONU hoje traz a Lei Maria da Penha, traz esses dados estatísticos que colocam o Brasil tendo que se haver com esta questão, porque a população feminina é 62% de chefes de família mulheres, é 60% de mulheres na economia nacional. Portanto, não é à toa, não é do nada que esta efervescência vem como uma consequência natural, histórica, cultural, legislativa. E eu fico muito entusiasmada com essas questões de direitos humanos. Acho que o direito não é escrever com uma tinta seca num papel. Ela é viver a nossa realidade e ser o magistrado que o nosso tempo exige. É nisso que eu acredito e é disto que faço a minha profissão de fé profissional. Desembargadora, nós tivemos vários avanços com a Lei Maria da Penha. Mas a sua opinião, o que precisa melhorar para ser mais efetiva, estar mais próxima das mulheres? A educação. Não está no alcance do judiciário a solução desses resultados tão negativos. se nosso povo, nossa nação não se preocupar em priorizar a educação, trazer os novos valores éticos, os valores da família atual, o que é que nós queremos para a nossa família e como nós queremos conviver harmonicamente, isso não terá solução. Então, a Lei Maria da Penha ela é um remédio para um determinado período histórico. Mas espero eu que no futuro nós possamos derrogar essa lei e tantas outras de vulneráveis para dizer que a Constituição vale no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei e perante seu semelhante. Desembargadora, falando um pouco do dia a dia do trabalho, agora gabinete, a senhora julgando. Como que é esse trabalho para a senhora e como a senhora julga? Porque a gente sabe o magistrado tem que ser imparcial, mas como é ser imparcial às vezes em casos tão necessários que você tem essa outra visão? Nossa, essa pergunta é muito importante mesmo porque como que solidifica a forma pela qual exerço o trabalho? Como estou em uma área de família? Na sua especialização, evidentemente que não se pode ser rigorosa na letra da lei. Faço parte de um pensamento de um juiz mais aberto. É uma tendência, existem outras, mas essa é a tendência que sigo, de que a multidisciplinariedade é indispensável para o direito hoje. Relações interpessoais só podemos ver sob um olhar social, um olhar afetivo, que envolve muito a psicanálise, a psicologia, a assistência social pura, como uma política pública. e pessoalmente, como é que eu elaboro, gosto de ser sistemática, objetivada e penso que não se pode fechar questões em direito de família. Aquilo que é um precedente hoje, temos que estar sempre abertos para o que vem do novo, o que vem de novos conceitos, que vem de novas formulações. Teve algum fato que a senhora presenciou durante o seu trabalho que lhe trouxe experiência e que mudou a desembargadora nisso? A maneira da desembargadora pensar, ela se posicionar perante um fato que aconteceu? Eu tive grandes professores, como todos da minha geração, e foi a época que saiu o Código de Processo Civil de 1973, então aquele processualismo, aquela correção, aquela coisa, a oralidade, não sei o quê. Quando comecei a carreira na magistratura, eu comecei a ver que a realidade de um fórum exigia um outro olhar que não era mais o certinho processual, que você tinha que pensar mais no direito material, ou seja, mas a quem aproveita esse processo todo? Qual o resultado útil disso? Por que que vai seguir essa linha e tal? E muitas oportunidades, muitas audiências, eu confesso, sim, que me fechei no gabinete e chorei, porque ver uma criança desamparada e que o judiciário não tem muito a oferecer, e nós antigamente não tínhamos nem a multidisciplinariedade, quer dizer, nós não sabíamos nem como lidar com aquela criança. Hoje nós temos o depoimento sem dano, hoje nós temos tantas ferramentas, mas no início da minha carreira eu não percebi ou não soube e aquilo me chocava muito, muito, encaminhar uma criança para um abrigo, isso tudo era extremamente dolorido para mim, eu sabia que isto seria o meu caminho. E depois um final de ano em que precisei me afastar da família porque alguém estava indo para incendiar a casa da ex-esposa e do filho e estava com explodivos e trabalhava com explosivos e aí eu e a delegada que eu não conhecia por telefone passamos o ano novo nos dividindo em conversas e achando soluções e eles saíram pela janela da casa numa viatura que não era caracterizada e ele 15 minutos depois chegou lá e explodiu a casa e nós salvamos essas duas crianças. Então são impactos de vida e isso muda muito o dia a dia da gente essa consciência de que você tem uma missão e que essa missão tem que ser pronta e dentro dos seus limites mas fazer o que puder ou ser o melhor. Como a senhora trabalha com isso Zine Magadora? Com esse sentimento o que a senhora faz para aliviar essa tensão do dia a dia que é julgar e saber que está decidindo a todo momento a vida das pessoas? Eu acho que é uma missão mesmo então você tem forças e energia e eu sou uma pessoa alegre eu tenho uma alegria dentro de mim que eu sei que dá para sorrir no final e a responsabilidade de ter o comprometimento com os seus objetivos eu acho que é isso que faz você tirar lá do fundo do seu da sua capacidade a responsabilidade de atuar no comprometimento que você se obrigou quando ingressou nesta carreira que não é só uma profissão por isso que eu digo é uma profissão de fé profissional o que a senhora entende de vocação nessa questão? vocação é você ter um arsenal emocional cultural intelectual para fazer algo que você acredita nos resultados isso é vocação eu jamais teria para ser médica não é? não teria para matemática embora tudo isso às vezes a gente tenha que ser mãe Google etc mas não é vocação vocação é você se sentir feliz feliz com o que você faz a senhora já mostrou que é feliz com o que a senhora faz eu sou se fosse dar outro motivo de felicidade o que torna a desembargadora mais alegre mais feliz e que faz a senhora continuar com essa missão no dia a dia? duas coisas viajar conhecer gente conhecer como o mundo funciona andar no mar andar na areia e olhar para aquele oceano enorme e saber que além do horizonte tem vida nós agradecemos a participação da desembargadora Lenice Bodstein que esteve no canal do youtube conversando aqui com a gente obrigada desembargadora pela sua presença muito obrigada eu que agradeço até uma próxima vez eu espero você nas próximas entrevistas até lá tchau 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 Obrigado.